Chega com o perfume que é sempre o mais gritante Não usa relógio para saber horas Usa para que tu sabes que é feito de diamante Chave do carro em cima da mesa De modo usa que eu a veja Só me leva a sítios fancy e eu só queria uma cerveja Só pausa de fato o boné é pó grandinho Aperta o cinto porque é da Louis V 365 dias em viagens de negócios Eu nunca tenho amigos, eu somente tenho sócios Logo eu que nunca gostei dessa maneira Sempre preferi o surfista da banheira Logo eu que nunca gostei dessa maneira Eu sempre preferi o surfista da banheira Eu sou de waves, só vou na wave Mulher troféu, pra mim no way Eu sou de waves, só vou na wave Mulher troféu, pra mim no way Mas não tem como porque eu sou assim Sou um surfista da banheira Sou um surfista da banheira Não quer ser cuidado, nem quer cuidar de mim Eu sou de waves, só vou na wave Quando entro na function, todo mundo para E zucas morrem, zucas dizem que eu sou o cara Aproximo-se da minha mesa, tenho pavor de par Guilty, olívia, fotina, café à beira mar Escolha simples, vivo a vida e vivo vidas Tenho toque de midas, foste à escolhida Vens Oi Tô-te a ligar porque hoje fiquei sem passo Dá pra dormir aí A cota já me pede que audace Levo-te a jantar Mas tenho que ser à minha maneira Pizza ultra congelada Vinho chumbo e uma fogueira Pois a gente molha aos pés Ali na beira Não tenho parcerias Mas tenho-te minha parceira Sabes que eu tenho pouco Mas o pouco que eu tenho é teu Nem CEO Nem Romeo Eu sou de waves Só vou na wave Mulher troféu Pra mim no wave Eu sou de waves Só vou na wave Mulher troféu Pra mim no wave Pois não tem como porque eu sou assim Surfista da banheira Não quer ser cuidado Nem quer cuidar de mim Eu sou de waves Só vou na wave Só vou na wave Oh Tchau 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 Tchau